Como hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Eu fui errado, eu fui ao meu lado Era você outra vez, eu tava com a manada Esse coração transforma pra chorar por você, pra ver o que tiver faz Como é que ele faz isso aí? Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só pra que ver É uma cadeira Lá de coração, cachorro, lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, só pra que ver Fala!